A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira agora as principais notícias do Brasil e do Mundo na Lagoa TV. Termina nesta sexta-feira, 16 de junho, o prazo para a renovação de contratos do FIES. A notícia completa você confere em acusticafm.com.br. A Receita pagará nesta sexta-feira, 16 de junho, o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2017. Cerca de 1,5 milhão de contribuintes serão contemplados com a contribuição. Confira em g1.globo.com. Desde que a delação do grupo JTF e controlador da JBS veio à tona em 17 de maio, o governo do presidente Michel Temer liberou quase 1 bilhão de reais em emendas parlamentares, a maior parte para sua base aliada no Congresso. O repasse desse volume de recursos a deputados e senadores já estava previsto e a liberação coincidiu com o agravamento da crise política. A notícia completa você confere em estadão.com.br. Essas e outras notícias você confere em nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br.